Buscas pelo doutor Décio na Cracolândia. A mãe, dona Sueli, uma diarista querida que procura informações do filho, foi junto com a nossa equipe. Vamos ver. A confusão tá maior. A senhora não é obrigada a ouvir nada pro filho dela, tá procurando o filho dela, isso é ela. Entre tantos usuários nervosos e alterados pela ação da K9, olha aquele jovem lá, tá sob efeito da droga zumbi. Dona Sueli tem olhos apenas para uma pessoa. É pelo filho que esta diarista mergulha na maior Cracolândia do país. Esta imagem mostrada ao vivo no Cidade Alerta reacendeu a esperança de dona Sueli. A mãe acaba de mandar um áudio dizendo, é meu filho que vocês mostraram. Ao assistir a cena, a mãe não teve dúvida. Para ela, era o filho, que completou 24 anos no início de fevereiro, quando já estava desaparecido, havia duas semanas. A esperança fez dona Sueli deixar São José dos Campos, onde mora, para buscar por Décio pelo terceiro dia na capital paulista. A grande mobilização para achar o jovem promete encurtar a distância entre mãe e filho de uma vez por todas. Provavelmente o filho dela esteja dentro do fluxo, né? Já passei a fotografia e todos os encarregados e componentes das viaturas vão estar com vistas para ver se consegue encontrar o filho dela. Nas buscas, dona Sueli enfrenta a hostilidade de alguns usuários. Não, vamos respeitar a mãe aqui, pessoal. Vamos respeitar a mãe aqui. E o apoio de outros. Até os usuários perceberam a mudança no perfil de quem acaba na Cracolândia. Nesses quatro meses que eu tenho estado aqui direto, eles têm me surpreendido muito com pessoas do nível de medicina, engenheiros. Décio sonha em se formar em medicina, mas agora é ele quem precisa de ajuda para cuidar da saúde e o quanto antes. Uma foto recebida pelo Cidade Alerta aumenta a expectativa de um desfecho. Vou deixar a senhora ali na frente para não assustar. Se for ele, vai lá, vai lá. A expectativa é muito grande. É um jovem que tem a mesma idade do Décio. Olha, esse aqui é o ponto de encontro da operação de hoje. Hoje são várias viaturas, dezenas de agentes e hoje uma operação especial com a dona Sueli. Cheia de esperança de reencontrar o filho. Os inspetores aqui da GCM já fizeram um trabalho de inteligência. Inspetor, boa notícia. Boa notícia. Provavelmente o filho dela esteja dentro do fluxo, né? Já passei a fotografia e todos os encarregados e componentes das viaturas vão estar com vistas para ver se consegue encontrar o filho dela. E casos como esse, da dona Sueli, que ela consegue reconhecer o filho, a pessoa reconhece o ente querido que está ali no fluxo e vem até nós, nós auxiliamos a tirar ele de lá. O drone da GCM já sobrevoa aqui a região, vai sair desse ponto para identificar exatamente onde está o fluxo nessa manhã. É que por conta das operações diárias, os dependentes químicos mudam de local toda hora. Então, para planejar a operação, o drone vai na frente, transmite as imagens em tempo real e aí sim os agentes chegam de surpresa hoje com a missão de achar o filho da dona Sueli. E a senhora não tem medo? Não, não tenho medo não. Tenho muita esperança e fé. Já são três meses desde que Décio almoçou a comida favorita e sumiu sem dar notícias. A nova droga que se espalha pelo centro de São Paulo teria desviado o estudante dos próprios sonhos. É um momento bastante tenso, as viaturas ainda estão se posicionando. Por favor, dona Sueli, olha, nessa hora a gente tem que manter uma certa distância, um cuidado com a segurança, porque quando os agentes chegam para neutralizar a área, a gente nunca sabe qual vai ser a reação dos dependentes químicos. É aquele momento em que eles podem correr para todos os lados e isso, inclusive, leva a pânico aos comerciantes. Muitos começam, inclusive, a fechar as portas aqui com medo de uma invasão ou a possibilidade de saque. Está chegando mais viatura aqui, olha. Está chegando mais viatura para reforçar a segurança e possibilitar que os agentes comecem a triagem. Dona Sueli, nessa hora é importante a gente ver se o seu filho não vai correr, se o seu filho não vai fugir da abordagem. Então eu preciso que a senhora fique muito atenta, muito atenta, porque ninguém melhor do que a senhora para reconhecer o desço no meio dessa multidão. Olha só a sujeira. Todos esses resíduos apenas da noite de ontem até agora, porque é o ponto onde eles ficaram concentrados aí nas últimas 12 horas. O novo fluxo da Cracolândia que fica mudando de posição toda hora. Vem comigo aqui para a gente tentar ter uma visão melhor aqui dos DP. É muita gente, né? É, o pessoal está revoltado aqui. Eles têm que entender que a gente está com uma mãe aqui, né? Todo mundo tem mãe, né? Do nosso Eli. Alguém viu ele ontem, o Décio? Vocês sabem quem é? Eu estou no Cracolândia. Ah, não fala assim, respeita a mãe dele, cara. A senhora não é obrigada a ouvir nada do que o filho dela, está procurando o filho dela, isso é ela. Atenção a ela. Os próprios usuários, eles têm reações diversas. A senhora percebeu que uma ali está bastante agressiva, enquanto que a outra, inclusive, se solidariza com a sua posição. É difícil ouvir isso, eu imagino que seja mais um tapa na cara, né? É, mas eu vejo, mas eu respeito também a revolta deles, né? A informação que o comando da GCM recebeu é que ele foi visto nessa área há pelo menos dois dias. Então, a gente não sabe se ele saiu daqui, se ele permaneceu. São muitas dúvidas, dona Sueli. É, são muitas dúvidas. Pode ser que ele esteja saído daqui, né? Nosso objetivo é reencontrar o filho da dona Sueli, que ela não vê desde fevereiro. Um rapaz que levava uma vida aparentemente normal, estudioso, que tinha, inclusive, o costume de ajudar outros jovens a estudarem para o vestibular. Extremamente inteligente o Décio. Ele, com toda essa inteligência, dava aula para jovens carentes que queriam passar no vestibular. Só que acabou se perdendo e veio parar aqui na região central de São Paulo, na Cracolândia. Eles também fazem um registro fotográfico até, porque sempre são procurados por pessoas que estão atrás de parentes. Então, essas fotos acabam ajudando. O pessoal da equipe de saúde já tem uma grande experiência para lidar com os dependentes químicos, principalmente quando eles estão, naquele momento, sem a droga, que ficam mais nervosos. O medo da dona Sueli é encontrar o filho desse jeito. Os que a gente leva, depois, tem um trabalho todo de uma equipe multidisciplinar, o estente social entra em contato, né? E a gente tenta devolver esse paciente aí para o convívio familiar, né? Dona Sueli, o seu filho tem alguma agressividade quando ele está sem a droga ou ele é calmo sempre? Ele é calmo. Agora, com a droga, ele fica diferente, né? Fica um pouco mais alterado, mas ele respeita muito as pessoas, homens, assim. Olha, os agentes vieram para outro ponto, onde a confusão está maior. Tem uma concentração maior de dependentes químicos e eles estão reagindo à abordagem da GCM. O pessoal mais agressivo aqui nesse ponto. É porque eles não imaginavam que a operação sairia de um ponto da Cracolândia para outro. Os agentes surpreenderam os dependentes químicos e, por isso, que eles estão reclamando aqui da abordagem. É um momento de muita tensão. Eles podem utilizar pedras aí para tentar agredir os agentes. Os guardas que estão aqui na frente, eles utilizam o protetor balístico para poder se proteger aí de qualquer violência. Olha, o comandante da operação... Vem para cá, por favor, um instantinho. Algumas regiões do país ficam com a programação local. E você segue comigo e com a reportagem. Vamos ver. Para que os dependentes mantenham a calma para a operação ocorrer como deve ser. Eles são verificados, quem não deve nada é liberado e aí eles podem seguir o fluxo pelas ruas do centro. Mesmo com eles desse jeito, a senhora poderia tentar se aproximar aqui. A gente tem o apoio dos agentes para ver se o seu filho está no meio dessa confusão. Tem pelo menos 40 pessoas, 50 pessoas nessa calçada. Eles formam filas agora. A senhora consegue reconhecer? Sim. Ele está aí? Não. Por enquanto ainda não. Tem um rapaz mais jovem ali no meio. Um cabelinho parecido com o seu filho. Não é ele? Não é ele. Não é ele. Os guardas tentam manter a ordem aqui na operação. Os dependentes se revoltam com a abordagem. Começam a gritar. Aí quando um começa a gritar, os outros criam coragem para também se levantarem contra a operação. E é nesse momento que a situação pode sair do controle. Eles são revistados. Os agentes se aproximaram aqui para poder garantir a segurança dos colegas. A gente mantém uma certa distância para a nossa própria segurança. Só que a nossa preocupação aqui é tentar verificar no meio dessa aglomeração se o décio está envolvido. Eu estou na expectativa que o seu filho possa estar ali no meio. Por enquanto, não vi ainda. Eu enxergo bem de longe também. Eles estão nervosos aqui. Eles estão nervosos. Ao contrário do outro ponto de operação. A situação está bem diferente. Deve ter alguma coisa aí, né? Que eles estão com medo, agitado. Ou muitas vezes, são os próprios traficantes que, para tirar o foco e para atrapalhar o trabalho policial, eles ordenam esse tipo de reação. Só que os guardas são experientes. Estão aqui todos os dias, durante o dia inteiro. Então, eles já sabem como lidar com esse tipo de situação. Olha só aquele novinho ali, dona Sueli. Esse de bermudinha verde. Não. Não, ele não tem tatuagem. Ah, ele não tem tatuagem. É uma pista importante. É uma pista importante. Ele pode estar irreconhecível, dona Sueli. Três meses é muita coisa para quem está vivendo em uma situação precária, como a senhora está vendo de perto. Sim, mas eu conheço muito bem meu filho. A mãe nunca esquece. Olha só, esse aqui está sendo levado, hein? Está sendo levado. Ele teria se levantado contra os guardas. Vai ter que responder por desacato. Normalmente, alguns acabam sendo mais violentos. E aí, os guardas já começam a evitar desde cedo para a situação não sair do controle. E a usuária ali reclamando da presença do nosso repórter cinematográfico, o Adriano Freires. Reclamam. Muitas vezes, né, dona Sueli, não querem que a família em casa assista, né? É. É, então, a gente vem, procura, faz de tudo. Aí, se for a escolha deles, aí a gente, né, felizmente. Mas eu acredito que ele vai querer vir comigo e não vai desistir. Eu também não vou desistir. Olha, aquele jovem lá está sob efeito da droga zumbi. Ele se contorce, não consegue manter uma posição, não controla os próprios movimentos. A gente percebe que é jovem, deve ter no máximo 25 anos. E ele está tão fora da realidade que ele nem percebeu que, nesse momento, ocorre uma operação. Está falando sozinho ali, realmente, pela experiência aqui dos agentes de saúde, ele está sob efeito da K9, a droga zumbi. Nossa equipe recebeu essa foto aqui de um jovem dormindo dentro de um colchão. É isso, né? Sim. Aparece o seu filho? Aparecendo, parece. A gente veio controlando o calçamento aqui para identificar o ponto exato. Foi a cerca de 30 metros. E ao virar a esquina aqui, a gente percebeu que tem alguém. A gente vai com calma. Vou deixar a senhora ali na frente para não assustar, se for ele. Vai lá, vai lá. A expectativa é muito grande. É um jovem que tem a mesma idade do Décio. A mãe se aproxima, olha para ele. Tem um pouco ser discreto, até para não assustar essa pessoa em situação de rua. Não é. Não é. Não é. Não é. A gente estava lá na Cracolândia quando a gente recebeu essa imagem. A expectativa foi muito grande. A gente correu para cá, né? Foi um desespero danado. Viemos até a moca. Eu consegui identificar a calçada como essa aqui. A gente não tinha o endereço exato. Só que mais uma vez, mais uma tentativa em vão. A senhora não vai desistir. Não, não vou desistir, não. A gente precisa do nosso filho, né? Então, por favor, que não passe trote de jeito nenhum. E se vê ele, fala para ele que a mãe dele está procurando ele. Mais do que procurando. A mãe dele ama ele. É, que eu te amo, meu filho. Volta para casa. Volta para casa.